Boa tarde a todos, o meu nome é Rafa Salvo e estou convidando vocês para conhecerem o seu evento TEDx aqui na Unicamp 2015. Eu sou da área de Exatas, sou formada em Física, com doutorado em Ciência de Tecnologia de Materiais e estou trabalhando aqui no Centro de Componentes Semicondutores com Micro e Nanofabricação. Então, se vocês ficam interessados nessa área, se vocês estão interessados nessa área, querem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e o nosso grupo, vocês estão convidados dia 9 de dezembro de 2015 em Centro de Convenções da Unicamp para assistir às palestras de diversas áreas, não só da minha, de diversas áreas, desde a música até na tecnologia e para tomar um café gostoso também no meio da tarde e conversar sobre os nossos interesses em diversas pesquisas. Muito obrigada! 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 Obrigada!